Aqui é o João, estamos na parte 4 da série do monstro. Já faz praticamente um mês que essa máscara está na minha casa. Essa máscara está na minha casa. Faz um mês que eu já, mas faz uns 10 dias que eu botei essa máscara, mano. Uns 10 dias. Hoje parece que está tendo uma eclipse, mano. Olha, filmar aquele sol, velho. Eu vou dar, olha aquela nuvem, mano. Espera aí que eu, está muito difícil mostrar para vocês. Olha como é que está vermelha, velho. Está, olha. Mano, não sei se vocês estão conseguindo ver. A nuvem está vermelha, velho. Olha ali. Olha ali. Ela está bem vermelha, mano. Olha ali, mano. Não sei se vocês estão vendo muito bem, porque a câmera está de frente, assim, para mim. Olhando, eu estou olhando eu na câmera. E o que eu achei? Você está gravando. Eu achei na máscara do Davi Reverso uma palavra que ele já sumiu do nada, que foi mágica. Eu passei água e sabe o que estava escrito? Eu. Estava eu. E ali, na outra máscara, estava escrito eu. Aqui estava escrito eu. Ali, na outra máscara, estava escrito voltar. Mano, estava escrito eu vou voltar. Então, mano. E estava escrito também eu vou voltar daqui uma semana. E uma semana já é outro mês, galera. Porque uma semana já se passou desde que ele falou isso aí que a gente viu, né? Então, a gente precisa... E ele disse que ia deixar uns enigmas. Mano, então, bora procurar esses enigmas. Com certeza, eles já devem ter trelas portadas para cá e já devem ter escondido, mano. Estou no segundo andar. Deixa eu olhar aqui no estúdio. Está de tarde demais ali, ó. Nouveia vermelha, mano. Filma ali, olha aqui. Olha aquilo ali, velho. Estou vindo correndo. Mano, um monte de criança vindo da escola. Um monte de criança vindo da escola, mano. Eu sou de manhã, né? Mas a gente precisa achar as enigmas. Talvez aqui. Na pá. No lixo, não. Aqui é uma coisa, não. Não, é um viado. Não, não tem nada, não. Também esse monstro. Debaixo desse plano. Aqui não. Aqui dentro, não. Aqui embaixo. Aqui, ó. Talvez não. Não tem nada, não. Aqui, velho. Também não. Não tem nada, não. Aqui não tem nada, não. Está tudo escuro. Mano, e aqui nessa mala? A gente ainda, a gente ainda não olhou nessa mala, pelo menos. Opa. Mano, não tem nada aqui. Vocês acham que estão vendo alguma coisa aqui? Tem uma... Eu acho que tem uma carta de papel. Não está aqui, não. Não está aqui, não. Mano, mas... Eu acho que tinha alguma coisa. Deixa eu ver o replay. Mano. Deixa eu pegar o celular aqui. Pega o celular. Mano, tem uma cartelicinha. Mano. É só eu olhar aqui bem. Acho que estava aqui do lado. Aqui, ó. Achei. Primeiro enigma. Vamos ver. Primeiro enigma. Mano, não sei se vocês estão vendo. Está escrito bem clarinho. Primeiro enigma onde meus pais dormem. Ah, muito fácil, mano. E também tem um risquinho aqui para eu desenhar. Uma caneta. Depois eu vou fazer isso. Vou deixar a primeira carta aqui, ó. Os corações aqui, ó. Tem um risquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que é para contornar e pintar, mano. Mano, não sei se você não pode ser no quarto. Não pode ser só na cama, mano. Falei? Está muito escuro para vocês, né? Deixa eu acender a luz aqui. Aí fica melhor a vista. Vocês estão vendo alguma coisa, mano? Violão. Violão. Mano, tem alguma coisa ali na cama. Será que é uma carta, velho? Mas isso ali só pode ser um papel. Debaixo do travesseiro. Não. Eu acho que isso aqui é uma carta mesmo. Aqui, outro enigma. Aqui, outro negócio para contornar. Minha C9 de paus. Esse aqui é um... Muito estranho. Gente, esse enigma. Está muito difícil de achar. Deixa eu acender a luz aqui do estúdio. Olha, está melhor que já está escurecendo. Porque daqui a pouco já são quase seis horas. Ou já deve ser seis horas. Já achamos essa carta aqui. É outro desenho para contornar. Vou deixar aqui. Mano, eu acho que tem mais duas cartas. Vai que tem aqui por aqui. Aqui por aqui. Se tiver debaixo da máscara do monstro. Não. Com certeza não vai estar. Não sei porque o monstro passou aqui. Mas não... Bem. Mano, agora está difícil. Não, estou começando a ficar. Estou começando a achar que isso aqui está bem. Eu não li a dica, mano. Não li aquela dica. Nossa, que bosta. De novo, mano. A mesma pergunta. No mesmo... No quarto onde meu pai dorme. E onde... Só que estava escrito uma coisa. Diferente. Onde a gente coloca a roupa. Onde a gente coloca a roupa. Deve estar aqui, ó. Ux, não está? Deve estar em cima. Na outra gaveta. Não. Essa, não. Nessas aqui, não. Não. Isso... Não. Se tiver aqui em cima... Ai, não, mano. Não tem nada. Aqui tem uma carta que sim, véi. Mano, tem uma carta. Uma dica. Essa daqui não está com dica, mano. Eu acho que agora não está sem enigmas. Não, agora vai dizer. E ela diz que só tem uma coisa. Escrita. E outro contorno pra contornar. Que é... Esse desafio que vocês têm que achar, essas cartas, é tudo só para achar a sua pedra. Mano, é pra achar a minha pedra, mano. Que bom. Já faz dias que ela sumiu, véi. Será que não está por aqui, não, mano? Aqui, não. Não está aqui, mano. Mano, eu estou começando a achar que eu nunca mais vou achar essas cartas. Não tem nada mais aqui, véi. Mano, eu estou começando a achar que agora eu já percorri até eles... Dois lugares, muito. Então, provavelmente, deve estar por aqui, essas cartas. Será que não está aqui, não? Não está aqui, não, velho. Não, como é que é isso, velho? Onde será que deve estar? Será que está ali? Pera. Não, não está, não. Ele não tem nada ali, não. Deixa eu ver se aqui tem a cama. Mano, estou começando a achar que... Já está acabando. Não está no quarto, deve estar no estúdio, mano. Já tem três cartas. Mano. Eu já procurei em todos os lugares. A quarta. Já procurei. Se... Ah, não. Já procurei ali. Pera aí, se estiver no lixo. Não, não tem nada, não. Só tem lixo. No estúdio não está. Vamos dar uma olhada no máximo, mano. Ai, mano, está muito difícil, velho. Aqui está uma saneta atrás da porta. Ai, mano, no banheiro. Boa. Eu não procurei. Na pia, não. Não está aqui, não. Mano, vocês não vão acreditar que eu acabei de ver. Vocês estão vendo alguma coisa, velho? Deixa o like que vocês querem no canal. Claro que vocês devem estar vendo. Isso aqui, mano. Mano, do céu. Essa carta estava aqui o tempo todo. A gente estava passando aqui direto, velho. Teve três cartas aqui pertinho. E tem mais um negócio para a gente contornar. Mas eu acho que tem mais uma carta. Que é a mais especial. Já tem quatro cartas. Deixa eu acender a luz do estúdio. Já tem quatro cartas. E aí depois a gente vai contornar com a caneta. Velho. Só falta uma. Mano, eu sei um lugar que eu não olhei e nem pensei, velho. Aqui. Tomara que seja. É ela. Ela não tem nenhum enigma para contornar. Mas eu acho que ela é para ligar. Agora eu já volto com vocês. Tá bom? Que eu vou contornar tudo. Deixa eu só colocar isso aqui na mesa. Já volto. Tá bom, galera? Meu Deus, que eu vou contornar essa caneta. Tudo, mano. Porque eu acho que é para contornar com certeza esse pontilhado, né? Mano, estou com muito medo. Galera, eu já peguei as cartas. Não, as cartas eu já tomo. Essa daqui fica de fora. Ela é uma carta rara. Porque ela... É. Consegui pegar as canetas. E agora... Só abrir aqui. E contornar. Mano. Esse enigma é o sol contornado. Pelo que eu acho, né? Tem que contornar um M aqui nesse. Parece ser um M. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Peraí. Mas M é do quê? Começa com o quê? Mano, peraí. Se a gente está procurando um monstro... Ele começa com... Mano, monstro começa com um M. Vê, eu falei até errado. Não, eu acho que é um A isso aqui. Olha isso aqui. Aí está falando para depois a gente colore. Que esse parece que tem contornar igual. Outro ar. Mano. Eu não estou entendendo. Eu sei o quê. Mano. Dois ar não faz sentido. Não, mano. Mentira, velho. Mano. Isso aqui se encaixa, velho. Pelo pontilhado que eu passei. Isso aqui se encaixa, mano. É um M mesmo. Caraca, velho. Um M mesmo. Espera aí. Se a gente junta... Não, eu acho que é assim mesmo. Não é assim. Não é assim. Aí depois... Essas duas... Eu acho que é aqui, né? Que é pontilhado. Não, depois a gente acha. Aqui tem outro pontilhado, velho. Tem que contornar tudo aqui, mano. Oxe, mano. Parece que está abreviado. Mano, está muito difícil. Outro en. Vem. Mano, não estou entendendo isso aqui, né? Quando a gente coloca tudo? O último macaco. Mano, agora só falta colorir. E essa carta? Ela tem um mini penteado. Que é um... Esse... Não, é um J e um R? J e R. E o símbolo do monstro, que é o dinossauro? Não. Ah, não. Não é um símbolo. É o que... Espera aí. É o que vai vir para a gente lutar. É o futuro dessas cartas. Agora eu entendi tudo. J e R. Não é J e P, não. Essa é a carta do João Reverso. Agora eu entendi. Agora só falta colorir tudo. Velho, já estou colorindo aqui. Uma canetinha. Tem que passar bem devagarinho para não engorrar, amor. Ó. E vocês sabem que eu amo desenhar. É uma das coisas minhas favoritas. Uma das coisas mais favoritas. Estou falando. Aí eu vou puxar esse traçinho. Espera aí. Está com... Mano, essa caneta não pode pintar agora. Senão ela me impede adianta. Mano, estou quase terminando. E... Terminei. Primeira carta concluída. Segunda carta... Mano... E... Está ficando certo. Agora sim. Mano... Minha tia deve ter chegado. Mano, estou quase terminando. Quando terminar eu volto com você. Galera, basicamente terminei. Vou pegar o tampo aqui, velho. Guarda aqui. Mano, agora o problema vai ser juntar essas cartas. Aqui parece ser um MS. E se... Se eu encaixar aqui... Ah. Não... Mano, não... É... Está errado. Mano, mas... Eu vou fazer assim. Eu não sei se vai dar... Ah... Um M, galera. Pera aí. Deu um M. Vou mostrar o daqui. Agora eu não estou entendendo... Se... Se é assim... Se é assim... Espera aí. Significa... Galera, eu entendi. Mega. 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 Só que está abreviado. Se eu não estou assim... E... Colocar a carta final que é a do futuro. Que é a do futuro. Vai ficar... Olha como é que vai ficar. Eu vou pegar vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, velho. Vocês têm que ver. Mano, olha aqui. Aqui está escrito... Mega. Monstro. 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 Começa com M. E... SS significa... Super equipe. Monstro. Super equipe. Mega. Agora isso tudo faz sentido. Por isso que tinha... Isso. E a carta do João Reverso. Mano. Isso tudo faz muito sentido. Se você quer a próxima parte da série... Deixa o like. Se inscreve no canal. Fui.